O que é a internet das coisas? É a perspectiva de conectar as coisas ou os equipamentos que nós usamos no dia a dia à internet com o objetivo de controlá-los e tirar a melhor utilização possível desses equipamentos. Por exemplo, nós podemos ter uma internet da coisa, as coisas aplicadas em saúde, controlando, por exemplo, dispositivos médicos, tipo marca-passos, que são introduzidos nas pessoas. A internet das coisas é algo do futuro? Não, ela é uma coisa do presente, tanto é que um levantamento recentemente feito por uma agência internacional demonstrou que ela já está presente em mais de 30% das empresas no mundo. Como ela funciona no mercado empresarial? A internet das coisas é de grande impacto para o mundo empresarial, porque ela está associada à possibilidade de melhoria da produtividade e da qualidade de todos os produtos fornecidos pelo mercado. Ela provê agilidade e confiabilidade aos produtos, porque eles passam a ser produzidos de uma forma um pouco mais sistemática, padrão, e de forma mais bem controlada. Os aparelhos com a internet das coisas podem ser hackeados? Sim, eles podem sofrer interferências, tanto interceptação de informação, quanto interferências no funcionamento que eles controlam. Por exemplo, se você tiver interferência em sistemas de controle de voo em um aeroporto, pode ser um problema muito grande, pode gerar catástrofes e colisão de sistemas que são de extrema importância e segurança. Ela oferece riscos à privacidade? Por ser um sistema que é conectado por informações entre pessoas e dispositivos, corre-se o risco dessas informações serem interceptadas e serem utilizadas indevidamente. Por exemplo, informações que dizem respeito a sistemas de segurança, quer sejam de segurança para proteção individual, quer sejam de segurança de sistemas de informações bancárias, por exemplo. Só quem fala inglês pode utilizar a internet das coisas? A princípio, o inglês é como que uma língua técnica mundial, mas, da mesma forma, nós temos tradutores presentes em todas as instâncias, tradutores interativos, e que diminuem a dificuldade de interação para quem não tem conhecimento de inglês. Mas, lógico, que dificulta, mas não impossibilita de forma nenhuma. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti